Olá, seja bem-vindo ao canal Vieti Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você a compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa Igreja. Por isso nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importantes, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade e na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom ouvinte para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole, da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tem desdireito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, fia-te. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Amém Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo Tema do dia 26 do 3, do volume 1 A Santa Missa Que coisa é a missa? Agora, enquanto via Jesus ou o sacerdote que celebrava o divino sacrifício Jesus me fazia entender que na missa está todo o fundamento de nossa sacrossanta religião assim, a missa nos diz tudo e nos fala de tudo então a missa, ela está todo o mistério da nossa fé, da religião lá, conta, está todo o evangelho tudo que está escrito na Bíblia está acontecendo na Santa Missa se a gente prestar bem atenção entender, né, ali está a vida pública de Jesus no momento ali da palavra, né, do evangelho da leitura, das leituras tem o Salmo que vem, o Antigo Testamento, né então assim, meu Deus a Santa Missa é muito sublime muito linda, né, se resume tudo vamos dizer assim, está tudo acontecendo no ato, né, e não é assim é algo para memórias, memorizar não, é ato, está acontecendo está acontecendo o sacrifício de Jesus né, real, presente não é uma coisa de passada que é só para ficar na memória é só para lembrar, não, né, de fato está acontecendo né, como aconteceu no tempo de Jesus toda aquela peregrinação de Jesus, né, toda ali a vida pública dele né, o sacrifício dele, né, a sua paixão e a ressurreição, então, está acontecendo no ato ali, né, da Santa Missa está acontecendo tudo novamente, não é só algo figurado não é só uma memória não é uma memória, né, está acontecendo muito incrível, né, então nas leituras do evangelho né, a gente lembra da vida pública de Jesus o anúncio, né, do reino, né, a vida pública de Jesus, que Jesus anunciava, né, o amor de Deus anunciava o reino de Deus né, o chamado a conversão é muito lindo, muito lindo, né e vem o ofertório, né, que é a oferta a oferta da vida, né, a gente vê quanto Jesus ofertou toda a sua vida por amor ao Pai, né, pra reparar o Pai e pra salvação das almas cada ato ele ofertou né, cada ato ele ofereceu ao Pai em reparação, né e em desconto, né, de tantas almas que não tem uma oferta nada a Deus não se lembra de Deus não ama a Deus né, que faz ali tudo né, o oposto, né tudo pra ofender a Deus, né então oferta ofensas vamos dizer assim, né a correspondência com ofensas a Deus com ingratidões né, então aqui tem aquele momento do ofertório que a gente se une né, céus e terras ali os céus, né os bem-aventurados as almas do purgatório se unem, né com conosco, né na Santa Missa então é muito sublime é muito grande né, muito grande mesmo e hoje em dia as pessoas já vão assim por ir né, é no automático não vive em si a Santa Missa não vive né, esse santo mistério né, não vive é automático a pessoa nem nem assim não sei não pensa não tá vivendo realmente não vê nada assim né, no espiritual além né, só pra cumprir um preceito é automático é automatizado né é a pessoa não medita nada não reflete nada essa área vazia do jeito que entrou muitas das vezes, né entra vazia e sai ainda mais vazia ainda né é muito triste, né porque é tão sublime tão lindo os céus todos os céus estão presentes o pai, filha, espírito santo a nossa mãe né, todos os santos os bem-aventurados está tudo presente ali os santos anjos os nossos anjos estão à guarda de nosso lado então assim meu Deus é muito grande se a gente pudesse ver né, se a gente visse né, mas a gente não vê com os olhos corporais né mas se a gente visse meu Deus do céu que sublime que lindo que é né então tem o sacrifício ali, a oferta de Jesus né, na sua paixão ofertando tudo né tem ali o oferecimento do seu corpo né em salvação das almas né e a gente está ali junto né nós fomos exertados né no corpo de Jesus com esse corpo misto de Jesus e somos ali ofertados junto com ele né eu tenho um livrinho aqui de de aqui como é que é o nome peraí é Santa Missa Mistérios da Fé Meditações em Palavras e Imagens que fala cada o que significa né o que que está acontecendo em cada momento da Santa Missa explica assim com detalhes cada pedaço é muito preciso ainda não terminei de ler tô terminando de ler mas meu Deus muito incrível é assim explica cada detalhe da Santa Missa né o que significa cada coisa as palavras do sacerdote né cada coisinha lá que não é tudo tem um paraquê tudo aquilo que se usa na Santa Missa né tudo que tem na Santa Missa né o altar tudo tem um significado os paninhos a paté tudo tem um significado é muito incrível tudo tem um paraquê né é muito lindo lindo e os católicos desconhecem essa beleza né essa grandiosidade da Santa Missa meu Deus como é lindo né quando eu leio aqui quando eu fico lendo nossa é muito incrível e tem as imagens aqui né pra gente entender melhor o que está sendo falado o que significa cada palavra que o sacerdote pronuncia né aí fala na parte do ofertório né aquele momento de que Jesus está se ofertando a Deus né pela salvação das almas está se ofertando ao pai né aquele cordeiro né e as almas estão ofertadas ali junto com ele né como a gente está enxertado nele nós estamos sendo oferecidos né e e aquelas as ele fala que a hoste é maior né ali Jesus e aquela e tem as as hostes menores né que fica né outros caras fica assim várias hostes né que geralmente os ministros da Eucaristia colocam né em cima do altar né tem a patena maior né a hoste maior e tem as outras menores né então ali junto ele está falando né que no momento está sendo consagrado né a patena maior ali na hoste então assim é Jesus ali em cada hoste mas somos representa também o povo representa nós também em cada patena aquelas hostes menores né que está sendo oferecida ao pai junto com Jesus nós estamos sendo oferecidos o sacerdote ali né representa onde Cristo está oferecendo a Jesus e também nós que nós estamos enxertados com Jesus então nós também estamos ali né em cada hostes menores daquelas somos nós ali também né junto com Jesus sendo ofertado então é muito incrível sabe tudo entender esse mistério né de oferta de amor então é como a Luisa falou de nos diz muito né toda a vida de Jesus a vida pública toda a sua oferta a sua entrega de amor ao pai e às almas esse esquecimento de si né esse amor assim que meu Deus esse amor imenso né que a gente fica assim abismado né de tanto amor né de tanto amor assim meu Deus né cada vez mais a gente fica assim que amor é esse né a gente só consegue dizer que amor é esse então ali a Santa Míster também mostra todo esse amor de Deus por nós que se ofereceu né que se fez carne que veio ali sofreu né passou fome seja ali na vida pública dele né andou caminhou passou por tanta coisa né e assim aquele abandono esquecimento de si naquele sofrimento por toda a sua vida né foi assim aí ele disse que a paixão dele foi toda a vida dele né não foi só aquele momento em si né mas foi toda a vida dele de sofrimento por amor a nós né e por amor ao pai para reparar o pai para devolver ao pai o direito né da divina vontade ali né de corresponder né ao amor de Deus e também para a salvação né é a nossa redenção fala da redenção das almas meu Deus é muito incrível então como a Lízia está falando aqui fala muito a santa missa tem muito que ser meditado né muito muito que meditar além da santa missa tem muita coisa acontecendo fala muita coisa né é muito incrível então o livro que eu tenho aqui meu Deus do céu explica tudo bem né explica no momento que o sacerdote leva a hoste o momento que está oferecendo ali que é a cruz é elevada né esse momento que o padre é elevar a hoste oferecendo ao pai e o pai recolhe né o seu filho naquele oferecimento e recolhe toda a oferta de todas as almas então nossa é muito incrível muito aquele mesmo aí deixa eu continuar aqui deixa eu repetir aí ela fala aqui ó né repetir mais só mais uma vez a missa recorda-nos a nossa redenção fala-nos detalhadamente ó das penas que Jesus sofreu por nós tá vendo fala da nossa redenção né as penas de todos os sofrimentos de Jesus né para a nossa redenção manifesta-nos também o seu amor imenso que não ficou contente por morrer na cruz né tá vendo como fala fala muita coisa meu Deus do céu mas quis continuar o estado de vítima na Santíssima Eucaristia né assim o amor dele não ficou contente não se satisfez só em passar toda uma vida de penas de sofrimentos de se entregar a cruz morrer na cruz por amor a nós mas ele tá aqui continuar o estado de vítima e e confirma né e assim até foi o que Nossa Senhora falou ontem num vídeo que a Aline né é tava lendo né dos cadernos de Valtorta ontem falava justamente sobre isso né que até o fim do mundo ele vai estar sofrendo né só nesse momento então assim é uma é o estado de vítima né na Santíssima Eucaristia ele vai continuar né nesse sofrimento até o fim do mundo ela fala lá tanto Jesus como ela né meu Deus é muito grande é um amor muito imenso é um amor muito imenso meu Deus do céu a missa também nos diz que nossos corpos desfeitos reduzidos a cinzas pela morte ressurgirão no dia do juízo junto com Cristo que é a ressurreição né no juízo final então tá vendo como fala meu Deus a missa é uma verdadeira catequese é a missa a santa missa é é é a catequese perfeita né que pena que pena que hoje os homens a humanidade já não presta atenção não contempla isso não presta atenção mesmo nossa tá ali né por tá não sei né é automático mecânico ali e não falta e não falta nos domingos só pra não ter não ficar em pecado mortal não tá ali por amor a Deus né no dia do juízo com com Cristo a vida imortal e gloriosa Jesus Jesus me fazia compreender que a coisa mais consoladora para um cristão e os mistérios mais altos e sublimes de nossa santa religião são Jesus no sacramento né o mistério de amor né o sacrifício ela é a vítima né é uma vítima até né até o fim até o fim do mundo ele vai ser essa vítima né Jesus no sacramento e a ressurreição de nossos corpos a glória o ponto mais os mistérios mais altos tá vendo é Jesus no sacramento é o mistério mais alto é o sacramento né o mistério do sacramento e a ressurreição dos nossos corpos é muito grande né a gente ainda não tem essa ideia plena né dessa grandeza desse sublime mistério que é né o sacramento um Deus tão grande né é se fazer pequeno num pedaço de pão né se fazer pequeno estar presente né no pão e no vinho né meu Deus por amor é sendo esse remédio para as almas né para fazer para viver né é esse momento de união com as almas né é um momento de consumação né é esse momento que a gente comunga que Jesus está ali né na ordem que a gente vai comungar é um momento de consumação né é entre Jesus e a alma ali que a alma é consumida por Deus se ela tiver estado de graça né é se ela está devidamente ali né como como tem que estar né na graça né ali disposta né entendendo ela está a alma dela está plenamente ali né ela é atenta e consciente ali meu Deus que coisa mais linda que é essa consumação esse momento né de união entre Deus e a alma que coisa linda né então assim a Santa Missa né é muito grande aí tem uma tem um momento da Santa Missa que tem no livro falando né justamente essa parte da ressurreição esse momento de ressurreição que o padre ele coloca pega um pedaço da hoxa e bota novamente no vinho né e ele explica esse momento que é o momento da ressurreição de Jesus né é o que eu não sei explicar detalhadamente assim como está no livro né mas o livro ele fala bem bem detalhados os momentos da Santa Missa muito bonito são mistérios profundos ó que só os compreenderemos além das estrelas né né a gente tenta entender mas que né as capacidades dá pra entender mas são muito profundos né que realmente plenamente plenamente a gente só vai entender isso né na bem-aventurança no céu né mas Jesus no sacramento faz-nos quase tocar com a mão em vários modos em primeiro lugar a sua ressurreição em segundo o seu estado de aniquilamento sobre aquelas espécies mas mas também é verdade que estar nelas vivo e verdadeiro mais consumida essas espécies sua real presença não existe mais depois consagrada as espécies de novo Jesus adquire novamente o seu estado sacramental assim Jesus no sacramento nos recorda a ressurreição de nossos corpos a glória e assim como Jesus cessando o seu estado sacramentado reside no seio de Deus né então esse momento de comungar que Jesus né é se transe sobre isso a transe transe meu Deus chega perdão a transe substanciação né do corpo né do pão e do vinho do corpo e sangue de Jesus assim então é esse momento que nos mostra esse momento sublime da ressurreição né que é quando a gente comunga e ele tem a gente passa esses minutos né de 15 minutos 10, 15 minutos ali em consumação em união com a alma né e depois desse tempo ele volta de novo né ao seio do pai novamente e ele ele retorna novamente ali aquela transubstanciação né quando tem aquele momento de novo da santa missa que o padre né oferece as palavras lá então meu Deus que coisa né isso não fala da ressurreição dos corpos também né meu Deus do céu a gente tenta falar aqui eu tô tentando falar mas não que dá aqui pra mim falar porque realmente é é muito grande né então ela tá falando que esse momento aqui né que fala nos recorda né esse tanto da ressurreição nesse momento que Jesus desce né 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 no povo da consagração né no pão e no vinho né e depois ele sobe novamente ao seio do pai quando é passado o tempo né quando a espécie é consumida mas a espécie do pão né é consumida né é né e ele volta novamente ao seio do pai então essa né nos recorda né nos fala né nos faz meditar nos mostra a ressurreição nos faz recordar né aqui ó Jesus nos sacramenta nos recorda a ressurreição dos nossos corpos a glória tá vendo e assim como Jesus cessando o seu estado sacramentado reside no seio de Deus né então vai ser assim né é no juízo final né é nossos corpos também vão ser ressuscitados né então nos recorda esse momento nos recorda também né essa grande nossa não precisa nem dizer uma grande graça esse grande presente de Deus né de né de também nossos corpos né unir a alma e tá na glória junto né na glória junto com Deus o corpo também participar assim como Jesus e Nossa Senhora então seu pai assim nós cessando nossa vida então a mesma coisa quando a gente morrer né nossa alma vai para junto de Deus e no né no juízo final vai haver a ressurreição e vai haver essa união novamente né do corpo assim como Jesus e Nossa Senhora então a escravidão está falando cessando nossa vida nossas almas vão fazer sua morada no céu no seio de Deus e nossos corpos ficam consumidos assim que se pode dizer que não existe mais vendo mas depois como prodígio da unipotência de Deus nossos corpos adquirirão nova vida e unindo-se como a alma irão juntos a gozar-se da bem-aventurança eterna é isso que acontece né na hóstia muito grande né no momento da consagração é isso que acontece então isso nos recorta né no momento também recorda essa ressurreição né meu Deus que coisa sublime que coisa linda né é a mesma coisa a escravidão falando pode-se dar coisa mais consoladora para o coração humano que não só a alma mas também o corpo deve agradar aos eternos contentes né a pessoa né então nosso corpo né é e as pessoas desprezam muito né tem isso né que só que tem valor é a alma e o corpo não tá vendo aqui ó agrada aos eternos contentes né corpo também corpo é santo é perfeito né é perfeito nosso corpo é perfeito santo Deus criou com maior perfeição nosso corpo né então meu Deus que coisa linda não é só a alma Deus quer junto também o corpo né ele fez né perfeito santo então o corpo tem vai ter essa participação a mim me parece que naquele grande dia acontecerá como quando o céu está estrelado e sai o sol o que acontece o sol com sua imensa luz absorve as estrelas e a faz desaparecer mas as estrelas existem então você tá dando esse exemplo do céu é assim mesmo né né é é como essa consumação essa vida na divina vontade mesmo né eles somos essas Jesus salento eu achei que são essas hostas vivas né dele são essas hostas vivas né que ela existe mas ela com essa luz do sol nessa consumação da vida divina ela o sol assim consome que parece que ela não existe ela não aparece ela tá lá ela existe mas essa luz da divina vontade essa vida divina que consome a alma né parece que ela ela some né parece que ela deixa de existir porque ela fica consumida ali em Deus é muito lindo né muito lindo o sol é Deus e todas as almas bem-aventuradas são estrelas Deus com a sua imensa luz nos absorverá a todos em si tá vendo de modo que existiremos em Deus e nadaremos no mar imenso de Deus ó quantas coisas Jesus nos diz no sacramento mas quem pode dizê-las todas verdades né é difícil demais pra gente falar né muito difícil mesmo certamente me estenderia demasiado se o Senhor permitir reservarei para outra ocasião dizer alguma outra coisa peço muito pra Jesus hoje mesmo né eu tava rezando quando eu escutava a partilha de da linha do tema eu disse nossa Jesus como nos ajuda a entender né um pouco mais sobre esse mistério da santa missa a gente se aprofundar ainda mais nesse santo mistério né pra gente vivenciar cada vez mais consciente entendendo cada vez mais né pra que a gente possa também vivenciar né por aqueles que não vivenciam que vão lá por ir né vão ali pra né automático pra cumprir o preceito não por amor a ti né nos dê mais essa consciência esse entendimento né eu já tava rezando pedindo pra ele né nos ajuda assim a compreender mais né pra que a gente possa fazer esse né a gente tá ali fazer esse ato em nome de todos com consciência né vivendo com consciência ali em nome de todos né pra que essa luz se derrame também nas aulas esse entendimento então porque meu Deus isso é muito grande é uma verdadeira catequese ali a missa nossa é muito incrível muito incrível quanto se desperdiça esse momento né o ato que é real tá acontecendo o céu se abre todo o céu está presente né todo o céu está presente tá acontecendo mesmo ali o sacrifício né é muito subindo né Jesus sendo ofertado né o momento de oferta né de Jesus ali a paixão acontecendo o amor de Deus ali presente ali acontecendo ali né meu Deus um amor imenso ali em cada missa pra recordar esse amor de Deus belas almas né o pai recolhendo as ofertas né recebendo a oferta de Jesus as orações de Jesus né e unido com Jesus todas as almas ali né e o pai recolhendo tudo né meu Deus é muito incrível a gente tenta meditar eu tô tentando aqui como eu disse eu pedi muito a Jesus né hoje eu tava pedindo muito a ele pra que a gente entenda cada vez mais né aí esse esquecimento né que a missa também nos mostra isso né que Jesus esqueceu de si esse esquecer de si mesmo né por amor a Deus né e pela salvação das almas né e eu achei bem incrível também esse entendimento que eu tava ouvindo a Lene falando sobre esse entendimento né da sexta-feira né da gente se abster de carne muito interessante né esse esse abster de carne né que é é pra que a gente é assim como é que eu posso dizer que a que a Lene tava falando lá que eu vou até eu ver de novo melhor que eu olhei assim mas eu não não meditei bem no que ela tava falando né mas esse abster de carne nas sextas né que a igreja fez ali né esse momento é pra pra que a pessoa fosse num âmbito ali visível né se abster de carne né mas nem essas pessoas param pra meditar né esse abster de carne nas sextas-feiras a pessoa nem sabe o paraquê né não tem tudo tem um paraquê que acontece né tudo tem um paraquê na igreja na Santa Mesa tudo né na Santa Igreja e o abster de carne também né foi feito todas as sextas né não só na sexta-feira santa né mas pelo que eu vi é toda sexta né aqui no Brasil é toda sexta esse abster de carne pra morrer assim pras coisas mesmo os prazeres da carne achei muito incrível isso pra nos levar a essa meditação essa reflexão pra levar pro espiritual mas as pessoas não levam pro espiritual faz como falei no mecânico todas as coisas né a Santa Missa esse abster de carne esse momento né tudo tudo né com relação a religião com relação a fé né a Jesus a palavra tudo o que é feito né é pra ser é no âmbito espiritual né pra ser feito pegar esse material e trazer pro espiritual mas as pessoas não fazem isso esse abster de carne né pra nos fazer refletir isso né nos fazer meditar isso né esse abster de carne e levar pra nossa vida isso esse entendimento de se abster dos prazeres do mundo né das consolações que o mundo quer oferecer pra nós esse prazer da carne é isso que é né por isso que a igreja colocou isso mas aí as pessoas materializam materializou isso pra que ajudar as pessoas levar ao espiritual pra as pessoas meditarem e refletirem e trazer pra vida isso né mas nem isso né se a gente for perguntar as pessoas realmente não entendem isso não faz é no automático ali a igreja tá pedindo pra abster né vou abster porque senão vou cometer pecado e vou me condenar né mas não faz isso na liberdade ali por amor a Deus mas pra que não não cometa um pecado mortal né preocupado ali com a sua alma com a sua salvação não por amor a Deus não vou me abster das coisas do mundo por amor a Deus né pra amar a Deus pra não ofender a Deus né pra não desagradar a Deus ali né não pensa em Deus em nenhum momento né então muito muito bom muito bom essa e a gente tem que né procurar pedir a Deus pra que a gente entenda cada vez mais esses mistérios que fala de tanta coisa em Santa Missa como a Luísa mesmo tá falando aqui né nos fala muita coisa uma catequese incrível sublime perfeita muito lindo amém Fiat